Se você gosta de romance, mistério, intriga e mágica, já te dei quatro motivos para provar que vale a pena assistir a O Ilusionista. Edward Norton é Eisenhain, famoso ilusionista que assombra as plateias de Viena no início do século XX. Suas apresentações despertam a curiosidade e a hostilidade do príncipe Leopold. Cético por natureza, ele tem tanta certeza de que aqueles números de mágica não passam de fraudes que oferece a própria noiva para participar de um deles. Aí Eisenhain descobre que ela é Sophie, seu amor de infância, do qual foi afastado porque ele era filho de um carpinteiro e ela pertencia à elite. O Ilusionista foi escrito e dirigido por Neil Berger, o mesmo de Sem Limites e Divergente. Sua inspiração para esse filme de época foram obras do começo do século XX, como os trabalhos do francês Georges Méliès, o mágico que virou cineasta. O Ilusionista evita efeitos digitais. Edward Norton fez vários truques de mágica em cena, sob a supervisão de ilusionistas como o inglês James Friedman e o americano Rick Jay. Alguns dos truques foram inspirados em façanhas de Jean-Eugène Robert Rudin, o pai do ilusionismo moderno. Mas o personagem de Eisenhain teve como modelo o mágico Erich Jan Hanusen, hipnotizador, mentalista, ocultista e suposto clarividente, célebre na Viena do início do século passado. Vale a pena assistir a O Ilusionista no Telecine. O Ilusionista no Telecaster Abertura